Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ganhar uma renda extra indicando os seus amigos para poder utilizar a conta digital Recarga Pay. Se você ainda não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da conta digital para você poder entender os detalhes e também como que você faz para indicar os seus amigos e ganhar suas comissões. Vou te mostrar todo o passo a passo. Eu li o regulamento, vou te explicar todos os detalhes, é tudo muito simples. Mas eu preciso que você acompanhe esse vídeo até o final para você poder entender todos os detalhes e de fato conseguir ganhar suas comissões indicando os seus amigos, beleza? Para cada amigo indicado você ganha R$10. Tem alguns critérios que você precisa entender, mas é tudo muito simples, beleza? Vamos nessa. Bom, se você ainda não conhece, a conta digital Recarga Pay é totalmente gratuita para você utilizar. Você tem acesso a um cartão que você pode fazer compras online, lojas físicas e também realizar saques. O cartão também é gratuito, tá? Mas o mais interessante é a opção de você indicar os seus amigos e ganhar R$10 para cada amigo indicado. Se você ainda não usa a conta digital Recarga Pay, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição o convite para você poder ter acesso. Uma vez que você clicar no link, você vai ser direcionado para a loja de aplicativos do teu telefone para poder fazer o download do aplicativo Recarga Pay. E aí o aplicativo vai te pedir alguns dados pessoais, um documento com foto, uma selfie e também os dados do teu endereço. É um procedimento comum para abertura de conta, tá? Qualquer conta bancária é o mesmo procedimento, beleza? E o Recarga Pay é uma conta digital, portanto você precisa preencher esses dados, beleza? Rafael, já preenchi os dados aqui da conta digital Recarga Pay, já foi liberado para poder ter acesso. Essa liberação por parte da Recarga Pay é muito rápida, uma vez que você envia os documentos e os dados que eles vão te pedir na abertura de conta. Rafael, já estou aqui na minha tela inicial da conta digital Recarga Pay. Como que eu faço? Agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para você poder entender esses detalhes. Vamos lá. Agora eu estou compartilhando com você a tela inicial aqui da conta digital Recarga Pay. Rafael, como é que eu faço para indicar os meus amigos? Bom, primeiro eu vou te mostrar os benefícios aqui da conta e já te falo como é que você faz para indicar. Tudo muito simples, tá? Ó, perceba que aqui você tem alguns benefícios que geralmente você não tem em conta digital. É por isso que eu gosto muito do Recarga Pay. Ó, você tem a possibilidade de fazer recarga para você mesmo ou para terceiros e ganhar 3% sobre cada recarga que você fizer. Você tem aqui também a opção de pagar contas e boletos sem nenhuma tarifa. Você pode fazer também recarga aqui do teu cartão de transporte e ganhar 5% em cashback. Esses valores de cashback que você está vendo aqui, é os valores que você vai ter de volta na sua conta Recarga Pay. Eu vou usar um exemplo aqui da recarga de celular que você ganha 3%. Você faz uma recarga de R$10,00, só um exemplo, né? E aí desses R$10,00 você ganha R$0,30 em cashback. Esse dinheiro volta para a sua conta. Ah, Rafael, mas é só R$0,30? Na grande maioria das vezes você acaba não ganhando nada fazendo a recarga. Aqui você tem essa possibilidade e você também pode fazer recarga para os seus amigos e ir ganhando suas comissõezinhas aqui da recarga também. Além da comissão de indicar o seu amigo que eu já vou te mostrar, tá bom? Você tem também aqui 4% de cashback sobre a compra do seu gás, caso você queira fazer por aqui. Você tem também aqui 6% de cashback sobre a Telecena, se você joga a Telecena. É também uma ótima opção para você utilizar por aqui. Gift Card para quem joga, jogos online, né? Tem 3% de cashback sobre os Gift Cards, TV pré-paga 2% e também tem uma opção nova aqui que é de empréstimo. Então, isso aqui é os detalhes da conta digital recarga Pay, alguns dos benefícios que você tem como usuário, tá bom? Agora eu vou te mostrar como é que você faz para indicar os seus amigos que é o que você está esperando, né? Vamos lá. Ó, aqui no rodapé eu tenho aqui essa opção, indique e ganhe. Vou clicar aqui. Ó, aqui eu tenho acesso aqui ao meu link de indicação que você está vendo aqui. Você também vai ter o seu. Se você ainda não utiliza a conta digital recarga Pay, eu estou deixando o convite aqui no primeiro link na descrição. Ou se você já tem o aplicativo recarga Pay, você pode somente inserir o código de convite que é esse aqui, ó. SouPag40, tá aqui no rodapé do vídeo, beleza? Rafael, como é que eu faço para indicar os meus amigos? Você clica nessa opção aqui, ó. Compartilhar. Aí ele vai abrir aqui algumas opções para você. Você seleciona qual que você quer. Eu vou mandar pelo WhatsApp aqui para você ver. Ó, vou selecionar aqui um amigo. Vou enviar para ele aqui. Enviei para o meu amigo aqui o convite para ele baixar a conta digital recarga Pay. Perceba que o teu amigo recebe essa mensagem aqui, ó. Oi, estou te dando R$10 no recarga Pay para você. Pagar ou parcelar suas contas do mês em até 12 vezes, como água, luz e outros. Recarga de celular, recarregar o cartão de transporte, recarregar a TV pré-paga e ainda comprar gás de cozinha. É só usar o código SOUPAG940 ou acessar o link aqui. Eu acho muito mais fácil você enviar o link para o teu amigo do que o código de convite. Esse código de convite que você está vendo o meu aqui, ó, SOUPAG940, a pessoa pode baixar o aplicativo pela Play Store e utilizar apenas o meu código de convite. Mas é melhor você mandar o link para ela porque o link já vai com o convite embutido. Teoricamente, você não precisa mandar o teu código de convite separado, entendeu? É por isso que eu acho muito mais vantajoso indicar pelo link, tá bom? O teu amigo vai ter acesso a essa tela, como você está vendo aqui, e não é só você que ganha, tá? É importante dizer que você ganha R$10 assim que o teu amigo usar o teu link ou o teu código de convite para criar a conta digital recarga Pay dele. Só que ele precisa cadastrar um cartão de crédito e fazer uma compra de pelo menos R$20. Essa compra pode ser uma recarga de celular para ele mesmo. Ele pode também pagar uma conta de consumo com o cartão de crédito dele, boleto, conta de luz, água, telefone, não tem problema. Ele pode também fazer recarga do cartão de transporte ou fazer uma compra de gás pelo aplicativo. É tudo muito simples. Qualquer uma dessas formas que ele utilizar, desses R$20 que ele gastar, ele vai ganhar R$10 de volta na conta dele. Então, perceba que o benefício não é só para você que está indicando, é também para quem está utilizando o teu convite, entendeu? Então, no caso, você vai ganhar R$10. Assim que o teu amigo fizer essa compra de R$20 de recarga, contas de consumo ou o que ele queria fazer, ele vai ganhar R$10 de volta. Essa primeira compra que o teu amigo vai fazer precisa ser de, no mínimo, R$20, para ele poder ganhar R$10 de volta e você ganhar R$10 pela indicação do teu amigo. Assim que o teu amigo gastar os R$20, você já ganha na mesma hora. Não demora nada. O teu amigo gastou ali os R$20, você já ganha R$10 e ele também já ganha R$10. É instantâneo, beleza? Rafael, tem quantidade de amigos? Não, é ilimitado. Você pode indicar quantos amigos você quiser, não tem nenhum problema, tá bom? Beleza, Rafael? Eu já sei como faz para abrir a conta digital no RecargaPay, já sei como é que faz para indicar os meus amigos, já sei que eu recebo pela indicação dele na mesma hora que ele cadastrar o cartão e fizer a compra dele de, no mínimo, R$20, mas como o meu amigo faz para cadastrar o cartão dele e fazer esse gasto de R$20 para eu poder ganhar a minha comissão e ele ganhar o cashback dele? Bom, se você for utilizar o meu convite que está aqui na descrição do vídeo, esse passo a passo serve para você também. Eu vou te mostrar como é que faz para cadastrar o cartão de crédito aqui na conta digital RecargaPay, beleza? Vamos lá. Ó, aqui na tela inicial, você vai clicar na opção aqui, ó, perfil, está aqui no cantinho, ó, cliquei aqui, vou arrastar para cima, eu tenho aqui a opção de cartões salvos, está vendo aqui? Vou clicar aqui e vou clicar na opção adicionar novo cartão, simples e fácil. Você vai colocar primeiro o número do cartão, que é aquele numeral do cartão, um número bem grande que fica estampado no cartão, eu vou deixar um cartão aqui do lado e vou grifando para você as informações que você precisa colocar aqui, conforme eu vou te falando, tá bom? Então, o número do cartão é esse que você está vendo aqui na imagem e aí você tem também a validade do cartão, que geralmente fica na parte de trás, tá? Que tem o mês e o ano, tá? E aí nós temos aqui também o código de segurança, que geralmente são três números que também fica na parte de trás do cartão. Ou, dependendo do cartão que você utilizar, alguns cartões ficam disponíveis essa informação apenas no aplicativo da conta digital. Então é importante você se atentar a esses detalhes aí. Bom, mas como você está vendo, é tudo muito simples, tá? É só colocar o número do cartão, a validade e o código de segurança e pronto, o teu cartão está cadastrado e aí você já pode fazer recarga de celular, pagar boleto ou fazer o pedido do seu gás ou até mesmo fazer ali a recarga do seu cartão transporte, beleza? Feito isso, você já vai ter garantido os seus R$10 de cashback e você vai ajudar o teu amigo que te indicou. Se você for utilizar uma indicação, é exatamente o mesmo procedimento. Você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, vai baixar a conta digital RecargaPay e vai cadastrar o teu cartão, fazer a primeira compra e aí você vai ganhar R$10 de volta e também vai poder indicar os seus amigos da mesma forma que eu estou te falando aqui. Você ganha R$10 sobre cada amigo indicado, só que o teu amigo precisa preencher esses critérios de gastar R$20 com o cartão dele aqui na conta digital RecargaPay. Simples e fácil como você está vendo. Bom, como você viu, é tudo muito simples, fácil, vale muito a pena. Então, se você tem algum amigo que gosta de renda extra, eu peço que você compartilhe com ele esse vídeo que com certeza vai ser muito útil para ele também, beleza? Aqui no nosso canal, a gente sempre faz apresentações, análise, review e também oportunidades de renda extra como essa que você está vendo aqui. Então, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal para poder acompanhar sempre os nossos vídeos e estar sempre bem informado. E se você esperava ouvir alguma informação que não foi dita aqui no vídeo, peço que você deixe seu comentário para a gente poder entender qual é a tua dúvida e poder te ajudar a respeito, beleza? Bom, nesse vídeo é isso. Eu agradeço para você que assistiu o vídeo até o final. Queria muito saber a tua opinião, o que você achou desse vídeo, se é uma forma boa de ganhar uma renda extra, se não é, se vale a pena, se não vale. Queria também que você deixasse teu comentário aqui para a gente entender o que você pensa a respeito, beleza? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho